Olá, meu nome é Andressa Dalmazo, eu sou médica veterinária, mestre doutora em reprodução animal e sou proprietária da Repropet. Sejam bem-vindos ao canal da Premier Pet. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre os problemas reprodutivos em cães. Você, tutor, que está com uma cadela preen, é recomendado que você faça um acompanhamento obstétrico com um médico veterinário. Nele, será feito um planejamento alimentar e também um planejamento de parto e de toda a gestação da cadela. É recomendado que sejam feitos exames de ultrassonografia, exames de sangue e também de radiografia no final da gestação para avaliar o desenvolvimento desses filhotes. Deve ser oferecida para essa cadela gestante uma alimentação de alta qualidade e balanceada durante toda a gestação. No terço final da gestação, é recomendado que seja feita a troca do alimento para um alimento de filhotes, onde tem mais energia e proteína que são necessárias para o desenvolvimento dos filhotes. Deve-se evitar que essa fêmea gestante passe por situações estressantes e ela deve fazer exercícios físicos com moderação. É importante, no momento pré-parto e durante o parto, que essa cadela fique em um ambiente tranquilo, calmo, para receber os filhotes e onde eles vão ser mantidos, devem ter a temperatura e a umidade controladas. Deve ser de fácil acesso e de limpeza, para você evitar qualquer tipo de infecção. Falando um pouquinho sobre problemas reprodutivos, temos que pensar que o sistema reprodutor, ele é o primeiro que deixa de funcionar quando acontece alguma alteração em outros sistemas. O ideal é que se tiver alguma alteração na reprodução dos seus animais, seja procurado um médico veterinário para identificar qual é a causa. Pode ser tanto problemas de saúde no geral, como problemas de saúde específicos, no sistema reprodutivo mesmo. Então, intestículo, epidídimo, alterações em ovários, com cisto ovariano, alterações no útero, devem ser investigadas. Doenças infecciosas podem ser uma outra causa. Então, deve ser investigado porque existem mais de 10 doenças que são sexualmente transmissíveis e algumas delas são zoonose, ou seja, por exemplo, a brucelose. É uma doença que ela é transmitida do animal para o ser humano. Então, deve ser tomado muito cuidado e um médico veterinário deve ser sempre solicitado para fazer os exames corretamente. Essas doenças podem ser também uma das causas do abortamento nas cadelas. Devem ser investigadas quando há algum sinal de abortamento ou até mesmo de perda embrionária. Outras causas que não são infecciosas, mas também podem causar abortamento, são, por exemplo, uma má nutrição, estresse, traumas, doenças endócrinas, como hipotireoidismo, hiponutioidismo. Uma menor quantidade de filhotes pode ser consequência de vários motivos. Entre eles, desde a idade da mãe, então, cadelas acima de 6 anos tendem a ter menos filhotes, assim como elas têm uma propensão a ter maior dificuldade durante o parto, um momento errado de acasalamento, então, antes ou muito depois da ovulação, às vezes a cadela aceita fora da hora, isso pode causar também um menor número de filhotes, assim como alterações na qualidade do sêmen. Essas cadelas também podem apresentar alguma alteração em ovário e fazer com que elas ovulem menos. Então, pode ser uma alteração genética, alguma alteração em quantidade de produção de folículos. Concluindo, é muito importante que você procure um médico veterinário que seja especialista em reprodução canina, porque ele vai te ajudar no pré-natal, durante a gestação, pós-parto, os cuidados com os neonatos, ou seja, ele será responsável por acompanhar o seu animal durante todo o período reprodutivo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Compartilhe com outros tutores para que mais pessoas possam conhecer essas dicas. Curta, se inscreva no canal da Premier Pet e qualquer dúvida, deixe nos comentários.